é e aí é muito especial para mim a primeira música romântica que eu gravei no calcinha preta graças a deus gravei em 2008 é, já foi em 2024 né, então que 16 anos depois a música virou um fenômeno na internet todo mundo está gravando e eu quero saber quem conhece sem explicação aqui eu vou registrar esse momento, a imprensa vai registrar a calcinha preta vai registrar e amanhã a gente vai soltar na mídia toda pra mostrar como é que foi aqui em Mossoró BRL, vamos representar querendo ver todo mundo cantar você nem precisa pedir muito você vai ver o negócio você vai ver só né gente todo mundo que me curti fez o que eu senti fez o que eu senti